Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria também de em primeiro lugar saudar os peticionários que estão hoje aqui a acompanhar o nosso debate e agradecer-lhes por terem trazido mais uma vez esta questão ao Parlamento. A verdade é que muito se tem discutido sobre precariedade laboral em Portugal e talvez nem todos tenham compreendido como no setor da educação nos últimos 5 ou 6 anos a precariedade e a contratação, o recurso a professores contratados disparou de forma absolutamente exponencial. Desde 2005 até hoje, com o movimento de reforma antecipada de professores que quiseram largar as escolas e do crescente de necessidades das escolas, a verdade é que hoje nós teremos um quinto dos professores que estão no sistema que são professores contratados. E portanto, sabemos que de ano para ano o recurso a contratos precários para assegurar o cotidiano das nossas escolas tem sido a estratégia seguida por sucessivos dirigentes do Ministério da Educação. E aquilo que eu creio que os peticionários hoje vêm aqui pedir aos representantes eleitos é duas coisas. Em primeiro lugar, respeito. Respeito porque os professores contratados estão todos os dias nas escolas públicas sujeitos à mesma exigência, procurando o mesmo rigor, dando o melhor de si ao lado de um colega que está na carreira, mas sem ter o mesmo respeito por parte do Ministério da Educação que têm os professores que estão integrados na carreira. Eles não sabem se para o ano vão ter emprego. Já em setembro, com as medidas que estão anunciadas pelo Ministério da Educação, o alvo, a vítima, serão os professores contratados. Eles têm todas as responsabilidades e nenhum respeito. E vêm aqui dizer se respondem às mesmas exigências, se dão o seu melhor. Têm direito à estabilidade no emprego. É essa a dignidade de quem faz serviço público educativo todos os dias. E vêm pedir uma segunda coisa. Vêm pedir ao Partido Socialista que faça cumprir a palavra à sua Ministra da Educação. Porque a verdade é que quando Isabel Alçada chegou, à 5 de outubro, deu a entender que faria um concurso para a integração dos professores contratados. Foi isso que constou das atas do processo negocial com as organizações sindicais. Foi o entendimento dos novos responsáveis que estavam no Ministério da Educação que é insustentável manter este nível de precariedade no sistema educativo, que não podemos tratar assim profissionais que dão o seu melhor na escola pública. E portanto, aquilo que é fundamental é que o Governo cumpra a sua palavra, que respeite os professores contratados. E portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda aqui traz a este Parlamento é exatamente uma proposta nesse sentido. que se faça a integração dos professores contratados, fazendo um apuramento daquilo que são as vagas e as necessidades permanentes do sistema. Horários que nos últimos três anos foram sempre colocados a concurso de necessidades transitórias, foram sempre ocupados por professores contratados, correspondem a necessidades permanentes do sistema, devem dar origem a um contrato estável e à integração na carreira. E propomos também que neste concurso seja permitida a mobilidade de professores de quadro, já que no último concurso, como é sabido, a categoria do titular ficou absolutamente excluída deste processo de mobilidade. E portanto, senhores deputados, eu creio que a nossa responsabilidade é muito clara. É responder aos professores contratados dizendo que este nível de desrespeito e de precariedade é absolutamente insustentável e que não será permitido por cada um dos deputados desta Assembleia da República. Muito obrigada.